Uma mulher foi até um supermercado, escolheu os produtos e passou alguns itens no caixa. As mercadorias passadas somavam um valor de R$ 509,23, mas a soma de todos os produtos era de R$ 818,64. O caso aconteceu por volta das 9h30 da noite desta terça-feira, 21 de julho, em um mercado na Avenida Governador Celso Ramos, no bairro Perequê, em Porto Belo. De acordo com a testemunha, a mulher de 31 anos, que estava furtando as mercadorias, era uma funcionária do próprio mercado e estava de folga. Um outro funcionário de 24 anos, que estava operando o caixa, passou alguns tipos de carne com preço reduzido. Diante da suspeita de que a dupla já havia cometido o mesmo furto em dias anteriores, a ação foi monitorada com a ajuda de câmeras de segurança do local, sendo então possível constatar o fato ilícito. A suspeita foi detida já no estacionamento, no momento em que levava as mercadorias para o carro. O operador foi abordado no caixa. O casal não admitiu o crime, porém, diante do flagrante, foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente da testemunha.